Boa tarde Daniel, falando um pouco dessa maratona de jogos que você teve em fevereiro, até que enfim vai chegar o finalmente, o último jogo agora de fevereiro, concluindo agora com o Alagoano, o CRB vai enfrentar o Coro Leipo, como é que você vê agora, como é que você avalia essa jornada que foi em fevereiro, essa maratona de jogos? Positiva? A possibilidade de iniciar uma partida com a equipe que vem jogando com mais recorrência nos jogos, mas foi um mês extremamente positivo, que mostrou qualidade, mostrou potencial, sabemos lógico que muita coisa ainda precisa ser acrescentada, erros precisam ser corrigidos, mas que demonstrou que nós estamos no caminho certo, tanto que conseguimos resultados importantes e que temos que continuar trabalhando na busca sempre de estar melhorando. A pergunta do Matheus Guimarães na rede, boa tarde Daniel, na última partida, apesar do gramado, você testou o GG e Jorginho juntos no meio de campo, teoricamente os dois atletas mais técnicos do CRB nessa faixa de campo, é uma ideia que foi pensada para prosseguir durante a temporada ou apenas circunstancial para aquele jogo? Não, é uma ideia que a gente tem na cabeça que pode vir a ser mais testada, mais observada. É claro que, diante do que se transformou o jogo de quarta-feira, é muito difícil tirar conclusões em cima das possibilidades que tínhamos ali de jogo, mas eu vejo que é uma possibilidade que pode vir a acontecer mais para frente, não sei se já para agora, para continuidade, mas que é uma opção. Acho que o importante é nós termos jogadores capacitados, como o Jorginho, como o GG, temos outros também atletas interessantes que podem, inclusive, e isso foi uma das pautas da montagem desse elenco, de atletas serem versáteis e jogarem mais de uma função dentro da equipe, então acho que é importante isso para a continuidade do trabalho. Planejamento de início de ano, foi justamente isso que você planejou lá na pré-temporada, um início até agora sem derrotas? Foi justamente isso? Era o que você esperava? Claro que a gente, sempre quando vai fazer um planejamento e inicia-se os jogos, vai trabalhar sempre para vencer, sempre para estar buscando as vitórias, e o que tem acontecido é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, principalmente dos atletas que estão, desde o primeiro dia, lá no dia 2 de janeiro, que foi quando nós iniciamos a temporada de treinamentos, se empenhando ao máximo e entendendo a metodologia, entendendo as condições de trabalho, as estratégias que a gente monta a cada partida, porque cada partida tem a sua história, e claro que a gente sabe que em algum momento o resultado negativo vai acontecer, mas é lógico que o quanto a gente puder, e vamos fazer de tudo, para estender ao máximo essa invencibilidade que vem acontecendo. A pergunta do Luciano Costa, da Rádio Esquadrão 89. Daniel, com as lesões do Hélder e Cauã, quem é o jogador que pode substituir o Anselmo? Olha, nós temos alguns jogadores que podem ser, jogar nessa função, além do Cauã, do Hélder, que são também atacantes que hoje estão machucados, o Cauã já está em processo de volta, não foi nada muito grave, com relação à lesão do tornozelo dele, então o atleta que já deve estar, possivelmente hoje ou amanhã, já em condições de começar a trabalhar, então a gente ganha essa opção também, mas nós temos aí também o próprio Dias, que é um jogador de lado de campo, mas que já tem jogos e experiência também para atuar nessa função, então, lógico que a gente vai buscar sempre a solução dentro do nosso elenco, procurando sempre testar dentro dos treinamentos, para ver como que esse encaixe vai acontecer. Daniel, agora falando de um jogo de domingo, jogo de domingo contra o Coruripe, jogo difícil, né, que você tem a opção aí de repente de colocar uma equipe alternativa ou não, colocar uma equipe titular, como é que você vê esse confronto contra o Coruripe, mais um confronto pelo Alagoano? Eu vejo que vai ser um jogo muito difícil, o adversário tem os seus objetivos, joga dentro de casa, e nós temos que nos preparar para essa dificuldade, encarar de frente, como estamos fazendo em todos os jogos, independente de quem vai jogar, é o CRB que vai atuar, é o CRB que vai estar em campo, então, assim, o objetivo vai ser sempre buscar mais uma vitória, buscar continuar sempre na frente, na primeira colocação, então, assim, vamos para a Coruripe com aquilo que entendemos que é o melhor para esse jogo, tá, e vamos em busca de tentar buscar mais um resultado positivo. A pergunta do Cauã Mendes, Nova Rádio Jovem. Daniel, desde o ano passado, é vista uma grande diferença entre o desempenho do CRB quando está dentro e fora de casa. Quais você acha que são os motivos para isso e quais medidas podem ser tomadas para melhorar o desempenho nos jogos como visitante? Olha, continuar trabalhando, acho que esse ano a equipe tem conquistado bons resultados fora de casa, foram várias vitórias como visitante, foi vitória contra o Penedense, foi vitória contra o CSA, foi vitória contra o Itabaiana, foi empate contra o 13, então, assim, só esses jogos que já demonstram que a equipe tem atuado fora de casa bem e buscando sempre o resultado. É claro que dificuldades elas vão acontecer da mesma forma como a gente também coloca dificuldade para os adversários quando a gente joga dentro de casa e temos um alto índice de aproveitamento. Então, assim, acho que encaro isso com naturalidade, agora sempre buscar melhores rendimentos fora de casa também é importante na caminhada vencedora. Olha, muitos torcedores acabam menosprezando o Campeonato Alagoano, dizendo que não é parâmetro. O CRB acabou já passando por um teste de fogo, que foi na Copa do Nordeste contra o Fortaleza, equipe forte de Série A, venceu. Agora, pela frente, depois de jogo contra o Coro Vip, tem mais um desafio contra o Bahia, equipe de Série A, equipe que vem bem. Você também encara dessa forma como um teste de fogo, um teste que dá para testar ali as peças, se estão bem para a Série B. Você acha que qualquer jogo serve como parâmetro? O torcedor tem essa dúvida aí, não, que o Alagoa não serve como parâmetro. Você vê por aí, você vê mais ou menos por aí, tem essa avaliação também? Eu vejo que ele não serve de parâmetro até a hora que você perde. Aí eu sou o primeiro a ser mandado embora. Então, a gente vê e só por aí você sabe da importância que é um campeonato estadual. Isso não é aqui no CRB, é em todo lugar. Essa conversa, ela existe em todo lugar. Quando você está ganhando, ah, não serve de parâmetro, não vale de nada, não, vale muito, porque a gente tem que lutar sempre para ganhar todos os jogos que a gente está aqui. A cobrança, quando você está no cargo de treinador de uma equipe de ponta, ela é sempre pelas vitórias. Então, assim, a gente vai correr, continuar correndo em busca delas, de procurar nos apresentar bem. Aqui nós não estamos fazendo teste para a Série B, nós estamos aqui para vencer jogos, para vencer campeonatos. Então, assim, independente se a gente vai enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira ou se a gente vai enfrentar o Coruripe no próximo domingo, nós vamos entrar com aquilo que a gente entende que seja o melhor para vencer os jogos, para vencer as partidas e continuar na frente das competições, que é o que a gente tem feito até agora em nove jogos. A equipe é líder no estadual, líder na Copa do Nordeste, passou já a primeira fase da Copa do Brasil, sofreu três gols somente na temporada. Então, assim, são números expressivos e a gente tem que trabalhar muito para continuar conseguindo eles no dia a dia. A pergunta do Alberto Oliveira, esportelagoano.com.br. Daniel, na sua visão e em cima do seu planejamento, qual o nível de estágio que o time está agora? Eu acho que vem crescendo, mas eu acho que é um estágio ainda inicial. É um estágio ainda que se busca ainda o melhor, a sua melhor forma, tanto física, técnica e tática. Por isso que a gente vem rodando o elenco nos momentos em que entendemos que seja necessário para que todos os atletas consigam o mais rápido possível atingir o seu melhor, da sua forma, para que a gente possa estar utilizando com o decorrer da temporada, que será uma temporada difícil. Daqui a pouco os jogos vão se tornar ainda mais decisivos e a gente tem que estar todo mundo pronto para poder superá-los. A pergunta do Alan Jones, da Rádio NN. Daniel, no planejamento de vocês, já é certo que nas partidas contra Coruripe e Asa, o CRB continua utilizando o time B? Não, não é. Não tem. Eu não falo que é o time B, eu falo que é o CRB que está jogando. Em alguns momentos a gente tem feito esse giro de atletas muito pela necessidade pela maratona de jogos. É impossível jogar todos os jogos com a mesma equipe, porque é muito desgastante. Atletas que estão aí viajando, às vezes de madrugada, e isso não aparece, não é visto. Nós saímos de Rio Branco praticamente logo após o jogo para chegar aqui em Maceió ontem, era uma hora da tarde. Então, é uma equipe que não dormiu à noite, passou a madrugada toda dentro de um avião. Então, são bastidores que pouco se fala, mas que são muito importantes para que a equipe consiga sustentar níveis de apresentação, principalmente olhando para a frente, onde nós vamos ter jogos cada vez mais difíceis dentro do nosso calendário.